A CIDADE NO BRASIL Bate uma saudade no meu peito Vejo-se-me em direito Mas falta a minha vontade Eu não sou eu Se tu não estás Se é um mar que nos separa Vou-se calo de saudade Apertar-te contra o peito Vejo feito de vontade Ainda tenho as tuas mãos no meu rosto E o gosto é meu Da tua boca Louca foi a noite Em que te conheci Trista madrugada Em que te perdi Se é um mar que nos separa Vou-se calo de saudade Apertar-te contra o peito Vejo feito de vontade Se é um mar que nos separa Vou-se calo de saudade Apertar-te contra o peito Apertar-te contra o peito Vejo feito de vontade Se é um mar que nos separa Apertar-te contra o peito Apertar-te contra o peito Vejo feito de vontade Apertar-te contra o peito